Fala galera! Você troca as velas do seu carro? É isso aí, fizemos uma enquete nas redes do Folha Vitória pra ver quem troca a vela do carro. Você sabia que a vela é responsável pela queima e principalmente economia e performance do motor do seu carro? Então vamos comparar aqui uma vela em estado já ao fim da vida útil e uma vela nova, tá? Olha a diferença! E a vela ajuda o seu mecânico a analisar como está o motor do seu carro. É isso aí! Então fica ligado. De acordo com o manual de uso e manutenção do seu carro, as velas, vou dar um exemplo. Tem que ser trocado a cara a 30 mil. Se o seu carro tiver GNV, é isso aí, motorista de aplicativo. Tem que ser trocado com a quilometragem na metade. Então se o carro troca normal com 30 mil, o carro com GNV troca aos 15. Beleza? Essa é a dica do Mestre Automotivo. Siga as redes sociais do Folha Vitória e da Jovem Pan News 90.5.